Tum Tum Baza Tum Tum Baza, quem te mandou? Tum Tum Baza, em troma de agora Tum Tum Baza, quem te mandou? Tum Tum Baza, em troma de agora E aí Quem te mandou? Tum, tum, balça Broma de agora Não me venha a virar com esses paquetes Eu conheço bem a história Tum, tum, balça Quem te mandou? Tum, tum, balça Broma de agora Tum, tum, balça E quem te elegeu? Tum, tum, balça Com licença, pijumba Tum, tum, balça Quem te mandou? Tum, tum, balça Broma de agora Carambre Dulce A minha irmã José Bello, que está na esquina A minha irmã José Bello 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 A minha irmã José Bello